A gente está saindo aqui da caverna, da furna, e a gente está indo no sentido outra história, que é a pedra facheada. Essa pedra, segundo o nativo Zezinho, ele contou que essa pedra, parece que ela teve uma explosão, uma explosão grande. Isso é no meio do mato aqui da serra, acima dessa caverna aqui, dessa furna. Aqui a gente chama furna, tem uns que conhecem como caverna e outros que conhecem como furna. Aqui nós conhecemos como furna, eu digo em outro estado, em outro lugar, então essa aqui é uma furna, furna de pedra. Então a gente está indo nessa pedra que eles chamam pedra facheada, devido a essa explosão. Eu falei no começo desse vídeo, do vídeo passado, do primeiro vídeo, do antes desse aqui, que eu acredito que tenha sido uma explosão causada pelo raio. Pela natureza. A gente vai ver lá de perto, vou mostrar aí para vocês. Veja esse vídeo até o final, não saia daí, para a gente desvendar esses lugares, esses mistérios que tem meio à natureza, que nunca foi desvendado. Esse é o primeiro canal a mostrar. É exclusivo, tudo que eu estou mostrando aqui é exclusivo. Ninguém veio filmar aqui em cima, nós estamos em meio da serra, só os nativos têm conhecimento do lugar e é o dono das terras. Bora lá, pessoal. Bora lá desvendar esse mistério aí. Olha só a mata. Nós continuamos aqui em meio do mato, mato muito seco. Todo cuidado é pouco, para que a gente não venha cair e não venha também se arranhar, né? E também esses pau secos, às vezes eu tiro o óculos, o perigo nos olhos também, né? Tá aí, estamos no meio da caatinga aqui, meio da serra. Ai. 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 Cigatou ali de capital, é. Cigatou ali de capital, é. Está no pirebo, foi? É. Ele está fazendo aqui no piretono. Ele está fazendo aqui no piretão, viu? Vai ficar com... Ele está fazendo aqui. Ele está fazendo aqui. Tem a gente para botar aqui, é ter, vai, o que a gente está fazendo aqui? Sim. Nós já estamos próximo Aqui a A pedra facheada Olha aí Nós estamos em cima da serra Nós estamos em uma atitude muito alta Em meio dessa vegetação Dessa caatinga Então está aí Já dá para avistar o açui do kuandu Olha só a maravilha Eu vou tentar mostrar aqui Virar para lá para vocês verem melhor Olha que maravilha Onde nós estamos aqui Só pedra Olha aí É risco Meu pé está aqui Mas o risco de escorregar é grande Todo cuidado é pouco Eu estou tomando aqui os devidos cuidados Para não Que não venha se acidentar aqui Nenhum de nós três É eu O amigo a Zezinho E o Felipe Eu virei aqui Olha lá o açude Vou buscar ele mais de perto aqui Olha lá Lá é o açude do kuandu Está lá o balneário E você vê aqui A BR BR que vai para A CE Olha lá Só a marca Subindo Subindo Até naquelas últimas casas Aqui vai para Assunção E até Itapajé Daí de baixo está para vela Olha ali Olha aí a maravilha Então está aí Isso aqui é natureza Nós estamos muito alto Olha aí Olha a distância E nós estamos passando pedra Em cima de pedra Aqui Escalando Nós estamos escalando Todo cuidado é pouco E vamos lá Os meninos estão ali No meio do mato Já estamos quase chegando Na pedra faxeada Olha aí Estamos passando aqui Por debaixo Debaixo desse mato A gente já está aqui No rastro já Da pedra faxeada Já já que nós chegamos lá Aí Estamos debaixo De um pé de mangueira Aqui debaixo De um pé de mangueira Aí eu vou virar aqui Para vocês verem É um pézão de mangueira Passemos debaixo dela Você vê a mangueira Em cima da serra Tem algodão Tem algodão aonde? Está de esquerda aí Em cima da pedra Aqui? Está de esquerda aqui Aqui Espera aí Deixa eu virar aqui Aqui? Estou vendo não Eles têm um pé de algodão Aqui Aqui né Espera aí Está ali Estou vendo ali Deixa eu ver se dá Para me focar até lá Porque está em cima da pedra Aqui Ele está aí Não sei se dá para vocês verem Está ali os algodãozinhos Do tempo dos antigos Foi eles que plantaram Só que como eles abandonaram E foram morrendo Então está aí Você vê como tem história Esses lugares Muitas histórias Estamos aqui do lado De outra pedra Muito grande Para você ver São muitas pedras Que tem para cá As locas ali Que é as furnas Essa brecha aqui Dessa furna Deixa eu dar uma focada aqui Maravilha né O mato ele Tem muitos encantos Muitos lugares Maravilhosos Bonitos Risco Muito arriscado Para a gente poder encontrar Esses lugares É Não é fácil não Mas Vale a pena Todo Todo esforço Só para quem gosta mesmo Nós demos outra parada aqui Nessa localidade Muita pedra Muita louca Outro lugar já Viu Olha aí Minhas pernas aqui Eu venho calcando aqui Para não cair Aqui o outro aqui Olha aí É para você ver Muita pedra Isso aqui no inverno É muita água Olha lá o Zezinho O Zezinho aí está Está nos levando aí Até O destino final Tomar aqui uma água É A sede bateu né A sede bate direto aqui Porque Você vê aí As escaladas que a gente faz aqui Muita pedra Mas está aqui a sede né Senão a gente não aguenta Maravilha né Tem que fazer as trilhas Mas tem que fazer com a água Eu sempre levo dois Duas garrafinhas de água Térmica Ela segura a temperatura Aí por vinte e quatro horas Se for no caso né É Para segurar Só que não segura É Aliás nutura Vinte e quatro horas a água né Mas ela segura a temperatura Por vinte e quatro horas Porque eu Eu consumo ela né É Até o O destino final aqui Sobra às vezes até um pouco Mas que eu levo Duas garrafas grandes assim Olha só os obstáculos que a gente passa Aqui é muito íngreme Não pode ter É Não pode vacilar aqui ó Se vacilar aqui cai Aqui é que nem uma parede Aí ó Você vendo aí o Felipe subindo Aí Acabamos de chegar Na pedra Fachada Assim como ele chama aqui Pedra fachada É E é verdadeiramente Uma caverna também Aqui sim É maior do que a que nós mostramos No vídeo Anterior né E Mais bonito aqui Tem até uma nascente de água dentro Vou virar aqui um pouquinho Mas eu vou mostrar vocês Detalhe por detalhe Olha que coisa linda aí ó Aí ó Lá em cima ó A entrada E tá lá O nosso amigo Zezinho Aí ó Vamos entrar agora nesse lugar Olha só que coisa Maravilhosa aqui É a pedra conhecida como pedra fachada É Aqui é Não é bem ela não Mas é A pedra fachada não Aqui é a furna Que tem um banheirinho natural Pronto Aqui não é ainda a pedra fachada Nós estamos indo para a pedra fachada Nós estamos aqui É Numa furna Que tem um banheirinho natural E E essa É Pronto É uma nascente de água Não é isso Pronto É que nós estamos indo para a pedra fachada E nós estamos num caminho Num trajeto Encontremos É Nessa história também Que ele já tinha me falado Só que eu não sabia que era agora Mas pronto Tá aí Tamo nela Tamo aqui no lugar Aqui chama mesmo uma furna né É Furna com uma nascente de água dentro Bora lá Mostrar a vocês melhor Vou entrando aqui agora Mostrar a vocês aqui Detalhe por detalhe Vamos entrar aqui Nessa Nessa furna né Eu estava consciente Que era a pedra fachada Não é É a furna Tá aí o Zezinho Olha só que maravilha né Zezinho O Zezinho estava mostrando aqui Que tem uns rastros aqui Ele Ele disse que Provavelmente seja de cobra né Seja de cobra Os rastros aqui Ele passando e sobe para cá Ó Aqui ó Isso aqui ó Rastro de cobra Aí Zezinho sobe né Sobe para aí Ela está ali de baixo então Olha aí ó Rastro de cobra É o bucho da cobra Ó Ó lá o buraco lá de baixo Por isso que isso É casa de cobra Onde ela se Refugia né Se esconde Mas que legal Que legal aqui Muito ventilado Olha aqui Você pode até Vim para cá Ó Tem como se fosse Um alpendrezinho aqui Virando aqui Novamente Eu gostei Daqui mais do que a outra Olha aí que legal Ali aquela pedra Tá trincada Tá trincada E muito né Aqui ó Tá bem trincada Aqui ó É o modelo dela né Você vê Você vê que tem Raízes Ó lá Zezinho tem a nascente Ainda aí Tem Ó Eu vou dar aqui A lanterna Para o Zezinho Para ele Mostrar lá Mostrar lá A nascente Deixa eu ver se está Acho que está forte aí Vamos lá Olha aí que maravilha Aqui ó Ó Ó o teto aqui Da caverna É alto viu Acho que Daqui ó Para baixo aqui Dá na média de uns Cinco, seis metros De lá Não é alto né Filipe fica ali Para mostrar esse outro lado aqui Como é que é Aí aí está bom Aí já é mais baixo Que é a entrada né É Ó Entrada ali E outra entrada ali Arrudeando aqui ó Eu vou lá no Zezinho agora Ó Aqui é outra entrada Então aqui é muito bom E o frescor Que tem aqui embaixo Temperatura muito boa Eu vou descer aqui Que ele está Mostrando ali Deixa eu ver aqui A matinha está no buraco Aí ó Olha aí ó Nascente de água Que maravilha Meu irmão Ele achava que tinha secado Não secou Olha aí Traga a garrafa aí Filipe Foca na água aí Zezinho Para ver Aqui ó Aí ela desce para onde Aí a água Essa água aqui Ela aqui mesmo Ela se esconde Na caverna Olha aí pessoal Isso aqui tem um ano todo Essa água Olha lá onde ela está pingando Foca lá onde está pingando Zezinho Ali ó Deixa eu dar um zoom aí Isso aqui é na pedra Olha aí a pedra A água nascendo de dentro da pedra Olha aí ó Ele vai Está nascendo daqui De dentro da pedra Pronto Ele está focando lá Aliás ele está mostrando lá Tu vai pegar água E tem água pingando aqui em mim Olha aí mano Que eu estou percebendo Filipe Espera aí Deixa eu fazer uma biquinha César Pronto Eu vou Vou afastar aqui Que o Zezinho vai sair Que ele vai pegar água aqui Para eles beberem Aí ó Tem novamente para cá Para mostrar Certo Ó Estou focando aqui Onde ela nasce ali Deixa eu dar um zoom Espera aí Eita Dei um zoom demais Aí Olha aí ó Olha só a maravilha Né Ó O zoom aqui está forte agora Dei três de zoom Pronto Voltei aqui Voltei para três de novo Aí Só para vocês verem Ó E aí ela vai Esse som de baixo Maravilha a natureza né Que coisa incrível Essa é a nascente de água Tá aí Já mostrei aqui o suficiente Aqui para vocês verem Essa é água mineral Pessoal Ó Descendo ali Ó Essa é água mineral Essa é água tão gostosa Você não imagina Aqui no No inverno Ela aumenta muito Mas aí já dá para encher Garrafas Encher baldes d'água Então tá aí Esse aqui é uma das maravilhas Que a serra tem São muitas maravilhas né Pois tá aí Mais Mais um vídeo aí Para vocês Desceu Aí para pegar água Ó como é que ele faz Aí ó Ó Tá fazendo uma gambiarra Aí ó Aí ó Aí são São veterano né Aí tem a armanha dele Aí é o Magai Zezinho Tu conhecia o Magai Conheci aí Aí ó Filme do Magai Tá aí O Magai era Era aquele filme né Que passava Aquele senhor que Ele fazia É Fazia truques né Fazia muitas coisas legais aí E Aí ó Aí eu lembrei agora O Zezinho está fazendo O truque do Magai Ó Muito legal né Aí ó Aqui eles vinham para a roça Aí eu quis Vim beber água aqui Que é água fresquinha Descansar aqui dentro da caverna Aqui é fresco viu Aqui sim Aqui é bonita Essa daqui A outra lá é mais simples Mas essa daqui meu irmão Essa daqui é uma maravilha viu Então tá aí É Então o Zezinho Ele vai contar aqui uma história Aqui para mim Para vocês Sobre um pouco É Do passado dele né O que ele passou aqui Começando de menino Até A parte adulta né Os melhores momentos Que ele passou aqui Fala aí Zezinho Então aqui é Esse local Esse local aqui Ela está me mostrando um pouco É que Dentro de idade de 5 anos Eu conheço essa serra É Idade de 5 anos Que eu comecei a frequentar A roça né Vim por mato E aí o meu pai Ele fazia questão De ensinar os filhos A trabalhar E na época dele O trabalho que ele podia dar Era esse né Era enfrentar a agricultura Enfetar a roça Então aqui era onde nós Cozinhava um milhinho Onde a gente descansava Na hora do almoço E A gente Às vezes Vinha aqui Passar um instante Com os hermos feijão Aqui dentro dessa forna E aqui nessa Já se passaram muitos anos E as coisas vão mudando A fonte de água aqui Era bem mais favorável Era muita água Agora É que você viu aí Que eu enchi a garrafinha É pouca Mas ainda tem água Encheu rápido foi E Essa forna aqui Era que a gente pegava água Até pra tomar banho A gente ia trabalhar aqui E na hora do almoço A gente sentia calor Pegava uma coisinha Até pra tomar banho Aqui a gente pegava E hoje a gente só tem A história pra contar Porque Provavelmente Nunca mais A gente vai desmatar Essa serra Nunca mais Porque A gente quer que Isso aqui se refloreste Que volte Os animais Tá ficando nativo de novo Tá ficando nativo de novo Graças a Deus Isso já faz mais de 20 anos Que a gente não desmata aqui E provavelmente Se Deus quiser Nunca mais A gente ia precisar desmatar Pra ficar mais bonita ainda Pela aqui uns 10 anos A gente voltar aqui E ter coisa mais bonita Pra mostrar Pronto Então assim Que nem ele Tava me falando Eles desmatavam aqui Era pra A sobrevivência deles Era pra plantar milho Né Feijão Feijão Fava Era a sobrevivência Sobrevivência deles Então por isso Que eles faziam isso Mas não era todo canto Era algumas partezinhas Porque a mata aqui Ela é selvagem Tem lugar que nunca foi Nem mexido Tem árvore mesmo E morreu só de velho já Pronto Aqui tem lugar Que nunca foi mexido Então tá aqui A história aqui do Do Zezinho Né Essas larvas aqui Essas partes brancas Isso aí é mijo de mocó Aqui tem mocó Aí ó Isso é mijo Nós estamos vendo Porque eles estão Entocados na furna Pronto É mijo de mocó Pessoal Mocó é espécie Daqueles pré-á É uma espécie de pré-á É um mocó Tem um mocó Tem um rabu Tudo é parecido Ó lá Uma cruz Lá O padre faz até Eu acho que o padre Queria se deslocar Para ir pegar água Aí o meu pai Tem um lazer E o lazer de vocês Aqui também Exatamente E nunca ninguém Se interessou Se fazer É mostrar né Mostrar se o César Surgiu Um amigo da gente E No caso No caso eu Viu pessoal César é eu César Pérez Eu sou um dos primeiros O primeiro que vem E o único né Por enquanto Por enquanto Nunca ninguém Vem aqui não Aí ó Pra você ver Por isso que eu falo Pra vocês Que é exclusivo Meus vídeos Os meus amigos Aí nativos Que nós Nós se encontremos Por acaso Não foi Zezinho Por acaso Aí eu digo até assim Por acaso não é Deus coloca no caminho Da gente né A gente fala por acaso É o modo de falar Mas foi Deus Que colocou o Zezinho No meu caminho Pra que ele viesse Mostrar esse montão de coisas Muitas coisas legais Já foram mostradas né E estamos mostrando E vamos agora Pra pedra Pedra faxeada Pedra faxeada Vamos lá Onde essa pedra aí Tem toda história É Que parece uma pedra Que tem uma explosão né É Bora lá Eu estou curioso Por saber Fica aí pessoal No vídeo aí É Na pedra faxeada Vai ser outro vídeo Viu Vai ser outro vídeo Pra não ficar tão longo Esse vídeo aqui É E esse lugar aqui Eu pensei que era A primeira pedra faxeada Como não é A que chama A furna É Da água mineral É isso A furna da água mineral Que chama aqui Certo Agora nós vamos pra pedra faxeada Vai ser outro vídeo aí É que nem eu estava falando né Pessoal É Eu vou Eu vou mostrar a pedra faxeada Em outro vídeo Né Aqui Nesse lugar Estou ficando por aqui né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Que chama É A furna Da água mineral Que aqui É onde tem Toda história aí Da família Assim como o Zezinho contou E eu gostei E eu gostei muito daqui Eu vou dar um 360 graus Aqui Pra vocês verem E que nem ele contou aí Eu sou um dos primeiros Olha Sou o primeiro e único Até hoje Filmar isso aqui Nunca ninguém filmou aqui Aqui são lugares É Que nunca foram vistos Eles vão ser vistos Através desse vídeo Que eu fiz Né Aqui é exclusivamente Pra vocês Isso daqui É uma riqueza Que nós temos aqui Na cidade de Itapipoca Né Na área serrana Que é a localidade de Kuandu Né Aqui é no Kuandu É Tem muitas pessoas Que conhecem Aqui o balneário Kuandu Mas não conhecem a serra Só de vista De longe Mas nunca subiram aqui Né Tem muita gente Que não conhece Aqui são mais os nativos E eu vim Por curiosidade E pra mostrar a vocês Né Arriscando aí É Subidas Pedras Cobras E muito mais Aqui é morada de animal César Aqui é morada de animal Aí ó O que que o Zezinho Tá dizendo Aqui é morada de De animais Aqui é morada de animal Morada de animal Selvagem Viu Aqui tem o guaxinico Aqui tem o Raposa Raposa Cobra Aí ó Tem mocó Tem uma vida Tem tudo isso aí E outra coisa Que aqui já veio Por passagem O irmão do Zezinho Me contou Lá no final da serra Já passou onça Já viu Que vem de outros cantos Lá no final E também Eles encontraram Um casal de macacos Também Eles não são da região Mas eles visitam Né De uma serra Vem pra outra Né Pois beleza Bora lá Conhecer a pedra Faxiada Vamos lá E aí E aí E aí Obrigado.